O que é a construção histórica vazariana? Acho que especificamente no caso do Piero de Cosimo, nós somos extremamente tributários da construção histórica vazariana até hoje, pelo menos nas suas linhas gerais, e o Piero de Cosimo era um artista que não se encaixava muito bem nessa construção histórica, que era extremamente toscano-cêntrica, o que não teria problema nenhum para o Piero, mas ela estava baseada... A construção vazariana é extremamente interessante, porque ela pensa a história da arte a partir do Michelangelo, e, portanto, os grandes elementos da história da arte devem ser sempre aqueles que precederam o Michelangelo. Quem precedeu o Michelangelo? Quem, de alguma maneira, anuncia o Michelangelo? Esse é um artista importante. Aqueles que não prefiguram o Michelangelo, eles são exóticos, eles pertencem àquilo que nós poderíamos... Eles são marginais, não é para o vazar. E, nesse caso, exatamente o Piero de Cosimo é um artista marginal. O que me parece que é importante no Piero é que o Piero representa um momento muito importante da construção propriamente pictórica do espaço. Ele não tem nada de um escultor. Ele não é alguém que está pensando a tensão entre corpo e espaço. É alguém que constrói o espaço e mobilia o espaço com corpos. Ele é completamente diferente do Michelangelo. O Michelangelo jamais pensa o espaço como um a priori. Ele pensa o corpo como um a priori. E o espaço simplesmente é uma decorrência da presença do corpo. Então, são concepções que, a meu ver, não vejo como o Piero possa, de alguma maneira, ser um prefigurador. Mas, sobretudo, o que eu acho que é importante é o seguinte. Quer dizer, o Piero não é apenas um não... um outsider nessa relação, nessa construção histórica do Vasari. Ele é um pintor de uma imaginação extraordinária. E essa imaginação extraordinária que o Piero tem também não se encaixa, digamos assim, no repertório figurativo clássico específico, que era dado pelo quê? Basicamente, pelo patrimônio figurativo que se tinha disponível naquele momento, que era... Bom, os relevos dos sarcófagos. Os relevos dos sarcófagos, que são, vamos dizer, o grande repertório figurativo que os artistas do século XV vão buscar na antiguidade, porque daquilo que mais era visível, não são essas questões que interessam de perto, ou de mais perto, pelo menos, não é o Piero. Ele não é nem um aficionado da perspectiva. Ele não é um aficionado do repertório clássico, embora ele use, mas ele usa de uma maneira muito diferente. Ele não é um artista que esteja especificamente interessado no problema dos valores tácteis, para dizer, nos termos do Beren, soto-aceto, ou seja, na questão do volume, da volumetria dos corpos, etc. E é um pintor com uma imaginação excepcional, na qual se fundem todos esses elementos, de uma maneira que não tem uma resultante clara, segundo as categorias que nós dispomos, vamos dizer assim, para dispor esses artistas no processo histórico. Então ele vai parecer como um pintor exótico. Agora, exótico para nós. Exótico para nós. Exótico porque nós estamos pensando a partir de uma construção valariana. Agora, é interessante ver se o Piero de Cosmo, talvez nós nunca venhamos a ser capazes de saber isso, mas em que medida o Piero de Cosmo era considerado um pintor exótico nos anos 1490, 1510, 1510? Não sei, não sei. Evidente que alguns artistas florentinos eram artistas, muitos artistas florentinos eram artistas cujo comportamento não era normativo, não era considerado normal, qualquer que seja a palavra que, qualquer que seja o significado que interpreta essa palavra normal. Eram artistas excêntricos, eram personalidades excêntricas. O Brunelleschi é uma personalidade excêntrica também. O Alberti é uma personalidade super excêntrica também. A gente percebe que eles são excêntricos. O Piero de la Francesca também. São todos, pouco que nós sabemos sobre eles, evidentemente que eles não são burguesas, que almoçam às meio-dia e jantam às sete da noite, vão para a cama às onze, está certo? É claro que eles são... Eu acho que é muito importante que a gente perceba, do ponto de vista sociológico, que realmente é no século XV e a gente tem que pensar no núcleo de verdade do Burkhardt. A ideia da emergência de uma individualidade, de uma personalidade, é um elemento muito forte no século XV. E, portanto, o artista vai ser o portador de uma gama de comportamentos que eram comportamentos fora daquilo que se considerava normativo, certo? O normal. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é possível dizer que surge pela primeira vez no século XV, pelo menos na segunda metade do século XV, o conceito moderno de artista, como o Goethe vai, vamos dizer, vai tematizar, está certo? No debate com os românticos alemães no final do século XVIII e no começo do XIX. Então, essa ideia do artista como um ser de exceção, isso, por mais que a gente relativize isso, eu acho que é muito difícil negar esse fato. Surge um ser de exceção, surge um ser que a sociedade considera como excepcional e que é excepcional em relação ao comportamento que se considera normativo naquele momento. Negar esse fato me parece completamente absurdo. Então, esse é um ponto. Agora, o outro ponto, claro, que o Vasari vai enriquecer. O Vasari é um narrador, é um grande narrador, está certo? Ele vai colorir, ele tem uma bela paleta, ele vai estabelecer todo um conjunto de anedotas que são interessantíssimas. Se ele está no binário certo, como diz os italianos, se ele está naquela linha naquela linha que vai levar ao Michelangelo, então, ele deu o máximo de si e ele foi um marco absolutamente imprescindível na história da arte. Senão, ele é um caso. Então, o Vasari vai criar casos. O Piero vai ser um caso para ele. Está certo? E não um elo da corrente. Mas, eu acho que o saldo dessas críticas, em primeiro lugar, é muito menos rico do que aquelas propostas. E, em segundo lugar, elas não são capazes de estabelecer um sentido, de estabelecer um vínculo significativo entre imaginação visual e imaginação conceitual. e elas não são capazes de inserir as obras de arte dentro de um contexto histórico, aí, no caso, a Florença, especificamente, no final do século XV, começo do XVI, onde, ainda mais no final do século XV, onde era evidente a importância do neoplatonismo. Está certo? Quer dizer, por que era evidente? Porque, meu Deus, os médicos, desde o Cosmo até o Lourento, eles eram os mesmos, os mesmos patronos, os mesmos patrocinadores, os mesmos mecenas, do filósofo e do artista. E eles configuravam, eles atribuíam a essas duas atividades um mesmo sentido. Portanto, é evidente que essas relações eram sociologicamente significativas. Está certo? Não é uma construção do seu Warburg nem do seu Panofsky. Está certo? É uma construção histórica absolutamente verificável, historicamente. Então, existem elementos, estou dizendo a vocês, existem elementos, existem contrapontos a isso, de resto, feitos por alemães, no caso do Predecamp, que são extremamente ricos. O caso da Primavera é um livro que o Horst do Predecamp escreveu sobre a Primavera, que é uma interpretação alternativa ao neoplatonismo, colocando muito fortemente a importância do Derrero Natura, do Lucrécio na construção desse quadro. Extremamente verossímil, extremamente feliz, atribuição, uma interpretação riquíssima, a meu ver, muito positiva, etc. Não quero com isso dizer, então a outra estava errada, existem possibilidades. A obra de arte é um poliedro, você pode vê-la desse lado, daquele lado, e assim por diante. Então, aí, eu acho que ele abriu uma nova dimensão da interpretação. Mas é muito diferente dizer simplesmente que o neoplatonismo é uma construção alemã do Sacro Zenóvel, completamente anacrônica, etc. Isso, a meu ver, é de quem é típico de uma tradição empirista, que é incapaz de perceber a obra de arte como uma função do espírito no sentido mais forte da palavra. é uma construção mental, nesse sentido. Acho que isso não é uma sensibilidade facilmente capaz de integrar essa dimensão na sua cultura, na sua interpretação. O que eu achei sobre o Última Restaura, eu vi a obra, até acompanhei um pouquinho a restauração, graças a você, de resto. De fato, bom, o quadro, eu, quando fui curador do MASP, sempre tinha um pouco de vergonha, de, eu expus várias vezes, mas uma estratégia que eu tinha, me lembro pelo menos uma vez, foi de deixá-lo meio na penumbra, porque a relação custo-benefício era boa. O que você perdia em ver o quadro, você ganhava e não vê os defeitos. Então, era difícil mesmo, é um quadro difícil. eu tinha feito uma vez, eu tinha colocado uma vez, fiz uma exposição em que ele, quando o MASP ganhou aquele Von Dorniken, aquele tríptico do Von Dorniken, a gente fez uma exposição para isso, e aí eu coloquei o quadro meio na penumbra, porque ele, em geral, não estava sendo exposto, com frequência ele não estava sendo exposto. A observação não gostava, porque ele estava muito frágil. É, exatamente. Então, eu pus ele, mas ele estava meio assim na penumbra. Então, o Tonto ficou maravilhoso, ficou maravilhoso. Foi a Paula, como ela chama a Paula? Sanucci. Sanucci, que fez, eu acho, é uma super restauradora, restaurou um caravaggio já, foi ela que descobriu um caravaggio em Roma naqueles anos, escreveu até um texto sobre isso, etc. etc. É uma restauradora muito experiente, trabalha lá no, como chama? No Palácio Barberini. É, no Palácio Barberini, né? É muito experiente e foi um trabalho, eu acho que foi praticamente feliz. O resultado foi maravilhoso. A reconstituição do rosto, que era uma das grandes angústias, porque, afinal das contas, a reconstituição do século XIX, a gente já estava, se era boa ou não, a gente já estava acostumado com ela, certo? Então, de alguma maneira, ela tinha se incorporado. E acho que ela foi muito feliz também em conseguir fazer alguma coisa. Bom, a gente se vê que aquilo lá é moderno, porque não tem jeito, mas não é ruidoso. Passa bem, passa bem. Então, achei um sucesso. Esse tom é extremamente importante. Eu acho que as pessoas, em geral, têm esse problema de falar, ah, foi citado pelo Vasari, certo? Só porque o Vasari falou, ah, ele fez um, ele fez aqui, então só pode ser esse, mas não é verdade não. Mas, no caso do tom, essa é a obra, a única obra do Masp, que é verossimilmente citada pelo Vasari, não existe nenhuma outra, e eu acho que essa citação é verdadeira. Porque, se a gente nota uma coisa, é a única, agora eu não me lembro muito bem, mas na época que eu estudava esse assunto, eu acho que é o único tom do, não só do Piero, mas é o único tondo daqueles anos, de qualquer artista, em que a Madonna está de pé. Com o menino no colo. Com o menino no colo. Na verdade, tem um outro do Piero que está na Rússia. Então, mas também do Piero. Também do Piero. Então, e na verdade, os outros tondos que eu conheço, a Madonna sempre está sentada. Sempre está sentada. E ele fala o Vasari, Rita. Então, ela está de pé. Então, como isso é um fato extremamente raro, nós podemos até dizer que seja o outro quadro, mas há 50% de chances, pelo menos, que seja o nosso quadro. Está certo? O grande conjunto de obras mais denso, mais significativo do Masp, é claramente a pintura francesa do século XIX. Está certo? Por razões históricas, certo? O Bard comprou praticamente a maior parte do acervo dos Bielsenstein, que eram marchons franceses. Tinha uma relação muito forte com o século XIX. Com o século XIX francês. O fato do Bard ser um marchão italiano e ter uma experiência muito grande faz com que o segundo segmento mais importante seja o segmento italiano. E o Bard faz muito fortemente parte de uma geração, a geração, vamos dizer assim, que era jovem na época da Primeira Guerra Mundial, que era muito vinculada ao futurismo e, portanto, muito crítica desse grande século XVI. Ele era muito mais vinculado ao século XV. E, portanto, você vê aqui os quadros extremamente importantes do Masp, como é o caso do Rafael, como é o caso do Mantenha, são quadros de excepcional qualidade. Você vê que o Masp não tem praticamente pintura da contrarreforma. Devocional. Ele tem um quadro do século XVII, um quadro que foi comprado como se fosse um ribeira. Hoje nós sabemos que é aquele mestre dos anúncios pastores. Mas ele fazia parte de um gosto. e o Pedro de la Francesca, desculpe mais uma vez, o Pedro de Cosimo é um grande momento dessa representação. Quer dizer, o século XV no Masp é extremamente forte. Não tem... Não, tem. Tem alguns quadros que não são tão bons. Mas a maioria dos quadros do século XV são excepcionais. mesmo quando não são pintores excepcionais, são bons quadros daqueles pintores. Então, o Barth escolheu magnificamente bem. Eu tenho, teria exceção a um ou dois quadros que eu acho que não são de grande qualidade. Mas, em geral, vai... Nós temos aqui uns vinte e tantos quadros, né, italianos dos séculos XV e XVI. O Pedro seria um dos grandes quadros desse segmento. um dos grandes quadros, ao meu ver. Mesmo que o estado de conservação está comprometido, agora que é restaurado assim, ficou mais... mais... apreciável, né, mais fácil de apreciar, eu acho que é um dos grandes quadros, sim. Um dos grandes quadros.